Eu fui passear em Campo Grande de trem Maria Fumaça, aí depois de alguns anos, eu não recordo o quanto tempo, o Petrocian chegou lá com óleo diesel, acabou a Maria Fumaça e veio a máquina de óleo diesel, foi uma novidade, foi na época que o Petrocian saiu o primeiro ano de governo dele, aí era aquele passeio, nós íamos muito fazer piquenique em Piraputanga e ia de trem, era uma delícia, a viagem até Campo Grande, a gente torcia para o trem quebrar para demorar para chegar, aí a litorina, então eu falo sempre que não é saudade, são boas lembranças, e tudo passa né, mas ficam as recordações. O que o senhor acha desse monumento? O que o senhor acha desse monumento? Fantástico, fantástico, mexeu dentro da gente, o Martins foi abençoado com esse presente que ele deu, que ele nos deu, mexeu com o emocional de todo mundo, de todos nós, os meus netos infelizmente não tiveram o privilégio de andar na litorina, tomar café no trem e derramar tudo, era uma delícia, era uma delícia, muitas boas lembranças realmente, aí fica um pouquinho de saudade, mas eu sempre falo, quando você curte, você não tem saudade, porque você viveu, você lembra do que você viveu.